Sério? Aham E por que você me falou isso, mano? Oi? E por que você me falou isso? É que eu não quero guardar segredo, é mó chato, mano. Eu não consigo, eu não sou de qualquer um. Não, mas agora eu quero que eu estava me impedindo, eu vou ter uma surpresa, tá ligado? Que bom, você acreditou? Você caiu que nem um bobo. Agora é verdade que eu sei, você não sabe mentir. Aham, é. Você tá mentir. Eu? Eu? Tá bom, então pode acreditar. Grande bobo. Pode acreditar a vontade, cara, que eu só tô vendo se você ia falar alguma coisa. Eu já acreditei, não sei que é verdade. Tá bom, pode acreditar, cara. Não, eu vou acreditar. O DTM entrou. Legal. O DTM fala de mim ou... O Matheus, o DTM fala da gente? Ah, não, esquece, ele já entrou só que o bagulho tá chegando com outros caras aqui, desuniu de novo. Ai, desculpa, o Matheus tá me chamando, tchau. Tchau, 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 tchau. porra não sem fazer nada não deu dúvida que é o meu fone sabe por que não tudo não meu não é que eu não construí eu fui tirar uma bolsa que mesmo de queda a não me mata não eu sou foda não me mata só a skin eu vou botar para não matar tá vou fazer uma boca deixa eu abaixar o YouTube que eu tô pagando por causa do que eu não me mata ainda tem que fazer um negócio aqui e pelo suíte também não me mata gente por favor e não é para matar gente vai demorar um século para baixar mas o cara não sabe mas eu não posso ele se ele pega a parede ele vai ficar matando ele não vai te matar eu sei ele ele não vai matar mas eu não quero que ele pega a minha parede ai califinha bem nada eu não me mata só tem no paciente tá eu quero game mano o cara vai para safe mano tem YouTube YouTube tá caixa e se youtuber tá caixa eu vou lá Pode matar, pode matar, pode matar Mariana, 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 Mariana Mariana, Mariana Oh my god, she's very delicious Mariana 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 Vizinha, eu tô na minha outra conta, então eu não vou conseguir responder. Como assim, eu tô na outra conta? Tô na outra conta, eu não tô com o meu celular. Eu tô com o celular da minha mãe. Então vai com o celular da sua mãe, vai lá no YouTube e sai. Nossa, sabia que eu não posso entrar na minha conta com o YouTube? Eu só posso fazer live se eu tô de casa típico e pegar minha conta. Ai, se dá como? Quase caí. Vai pro base. O moleque acreditou. Ó, não derrubeu a gente tem, moleque. Moleque, calma, calma, o que você tá matando? Mas eu não sei qual que é o nome dele. Onde teme? Brian, o melhor Brian. Ah, mano, na moral, mano, que você me deu? Ah, mano. Nossa, 200! Não dá pra 200, como que é 200? 167, né, ó. Não sei, com esse que o planejador consegue me encontrar no meio da floresta. Tchau! Fazer login para eu boto com o papai, mano. Não sei fazer a porra da conta aí. Eu não sei nem o e-mail da minha mãe. Imagina a senha. É só você entrar na conta. Já sei qual que é a senha, mano. A senha sai qual que é. Mamãe, se você quiser eu sei o YouTube, você vai no chat. Pronto. Sai qual que é a senha? Não tem YouTube, não. Ah, ela tem. Eu quero saber a senha, caralho. Mano, eu não tô abrindo nesse caso, velho. Pode falar qual que é a senha? Eu quero saber a senha. Filho perfinido. Ué, tá caixa. Tapou! Tapou, moleque! Moleque! Desculpa. Ah, não. Vai lá. Você morreu, caralho. Que? Porra. Nada não. Vai lá. Eu vou iniciar uma outra live. Por causa que eu não consigo responder o chat. Ah, mas do mesmo jeito eu não consegui hoje. Desidei. Como assim, eu só gostei de ver o chat, né, o animal. Hoje não. Eu não consigo pegar, né? Para! Ele tá muito meado. Eu vou falar quantos de vida o cara tá aqui. Só segurar, você ganha. Ah, não. Não ganha, não. Ele tem mais dois peixes. Não ganha, não. Não ganha, não. Não ganha, meu pau. Eu ganho de todo, mano. Ô, Gabizinha, você consegue me ouvir? Eu acho que ela não consegue me ouvir, não. Por quê? Por causa que eu falei, eu não consigo falar e ela não falou nada mais, beleza. Ela deve ser no banheiro, sei lá. Não atira, não, mano. Não atira, não atira, não atira, não atira, não atira, não atira. Para, caralho. Para, mano. Para chato. O cara fala reclamou do DTM, só que faz igual, tá ligado? Para de foco. Não, é pra você ver qual que é chato. Não, então de foco que é, né, mano. Foto, faz isso. Foto, faz isso. Não, não. Ai. Ai. Ah, mano. Que drogado, mano. Que drogado, mano. Que drogado, mano. Que drogado, mano. Mano. Olha isso, cara. Eu tô escutando sim. Olha isso. Mano, mano, minha base tá muito ruim, mano. Eu tenho que tomar uma colher de mel. Já o gigante tá arregaçado. É isso aí. É isso aí. Não dá pra pular de mel. Ok. É isso aí. Ok. É isso aí. Ikem eles, né? Ai porra... Morra, caralho. Tem um arda da T.M. Que hvor a da T.M. que é um bosta. Que é minha bala. Uma hora, uma hora, uma hora e 47 minutos, um... Sete vídeos, oito inscritos. Beleza. Ah tá aí Ah tá aí Ah tá aí Ah tá aí Você falou por Japão que eu vou... Japão? Ela falou por Japão? Não, eu li errado. Quem? Eu? Não. Não você, João Caetano. Eu não. Eu vou no controle, tá mano? Não, você é muito ruim no controle, eu acho. É só mira. Quem vai jogar é seu eu, não é você, não. Cala a boca. Tá bom. Ficou muito lagado no controle. Falei. Eu vim aqui onde tem. Eu vou ganhar essa porcaria. 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 Não tem. Eu não tenho uma porcaria. Eu vou ganhar essa porcaria. Não tem ai não, não. Peraí. Eu vou ganhar a porcaria. Eu vou ganhar esse porcaria. Eu vou ganhar isso. o cara é louco mano cara com chameado mano pera aí abrindo figurinha sou bem esse isso é a bosta né mano o que eu não compro mais eu compro mais figurinha da caixa eu porque é porque sim e você não falou que vai comprar porra do álbum então vou mas vai chegar porra no mês 10 mas ela compras figurinhas cara eu mei 10 já é amanhã mas no mês 10 dia 22 capeta tá mas já compras figurinha porque sabe que a cobra já vai acabar né mano tipo eu acho que um ou dois meses para acabar como é que você vai comprar o álbum em dois meses é de boa compra só 10 mil figurinha é que eu tenho que ter dinheiro é né você fica pedindo o vídeo na sala tá vou subir de bagulho de bagulho. Não, bora jogar junto. Não, bora jogar junto. Eu vou te chamar na pare, entra. Entra. Eu vou chamar o JP para falar com ele. Ele disse o que quer falar com você. Mas tá bom. Ele não entra. Vou falar para o jogo por enquanto. Não, não. Fala aí, fala aí. Eu vou te chamar aqui. Eu vou te chamar aqui. Isso aqui deve ser legal. Isso é muito horrível. Dá aí, dá aí. Eu tenho um negócio melhor. Dá aí, dá aí. Vamos jogar isso aqui. Não, eu tenho um negócio melhor. Eu já estava sozinho então. Tá bom. Entra na pare. Eu já estou na pare, o animal. Oi? Eu já estou na pare, o Anto. Não, entra. Já entrei, caralho. Ah, tá. Beleza. Só que eu ia fazer isso. Só que entra na pare, mano. Só com medo do JP. Mas é que você está vindo. Ele não quer entrar naquele bosta. Ele não está no jogo, o animal. Ele está no PS4. Ele está de jogar outra coisa. Tem que esperar ele entrar no jogo, né? O que é a porra? É aquele bosta. Beleza. Não, fala para ele. Tem que se chamar de bosta. Pode falar. A gente é da minha escola. Eu só dá um murro na cara dele. Depois vai chorar. É, você dá um murro na cara dele. É. Confia. Mano, uma menina lá da minha escola. Ela mentiu para o professor e ela levou uma branca. D. Empurra, empurra lá na tia. Empurra. Empurra, empurra lá na tia. Empurra, empurra lá na tia. Ui, mocha, foi embora durante a hora. Muito louco, muito louco. Esse controlo na frente das minhas filhas. Deteme sim, entro do teme. O deteme não entrou, quittei, quittei. Ah não mano, agora que a porra do jogo começou, saque a coleta. O cara não entrou, porra, que eu faço o que? Ele fica apertando pronto. Não dá velho, caralho. Ele já tem porra. Tu vai tomar no cu mano, porra. Então quittei, vai. Já quittei, porra. Cala puta já com essa porra mano. Não dá um desfalo. Bora jogar tiro arena. Não. Eu já perdi muito ponto. Com o que? Eu? Não. Com o que? Com o cara. Com o cara. Com o cara. Com o cara. A porra do deteme também não aperta pronto. Agora ele aperta pronto. Cala porra de cara mano. 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 Parei. Eu tenho que entrar em um desses aqui? Ah, sei lá. Ah não, já sei. Ai. Ai, quase cai. Ai, cai. Ai, cai. Não, DT. Ai, DT. Eu sou muito bom, cara. Eu sou muito bom nesse jogo, mano. O Dark, você está aonde? Estou no rosa. Acabou de cair aqui. Ah, já caí, já caí direto. Ah, eu sou muito bom. Tighe, mas o Dark é uma era muito exigida até por fim. Isso�ifa, tipo. Porra, como nessa move dessa porcaria desse jogo, mano? Uis, acasculas mais. Você já foi? Vai mostrar o peitinho para mim. Você já foi? Vai mostrar o peitinho para mim. 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 Eu sou muito bom. Vai mostrar o peitinho para mim. Vai mostrar o peitinho para mim. O peitinho para mim. Vai mostrar o peitinho para mim. vai mostrar o peitinho para mim. 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 서 o peitinho para mim. Por que ele tem fone. O peitinho para mim. Então, porque você é o peitinho para mim. o idiota e aí mano tá aqui minha outra conta só que eu perdi você é não tinha você é não tinha certo eu tenho uma notinha a saber também não tinha e aí a gravidade voltou e voltou melhor para ela tá quer sentar o Marco Vinícius porque ele tá idiota e ela quer cantar o Marco Vinícius porque ele tá idiota e ela quer sentar o Marco Vinícius porque ele tá idiota e ela quer sentar o Marco Vinícius porque ele tá idiota e ela quer sentar o Marco Vinícius porque ele tá e ela quer sentar o Marco Vinícius porque ele tá idiota e ela quer Ah não, peraí que tem, eu tenho uma mais lega. Aqui é o Didi. E ela quer sentar, quer sentar. Ok, agora eu mando mais coisas. Eu mando 10 dias pra ser seu aniversário, né? Aham. Isso aqui é o que tipo presente? Eu deixo você escolher. Não, depois a gente vai ver. Tem certeza? Deixa-me se quiser entrar, se está, mas eu não estou bugando nada. Eu te dou um deste carro, pode ser? Se você puder. Eu tenho que ver com o meu pai, que eu tenho que ver. O carro dele quebrou, acho que não vai ter dinheiro pra comprar não. De boa. Aqui ele pagou a vista e acabou o dinheiro, sabe? Só tem cartão. Aqui. Esta aqui será? Esta aqui. Deixa eu colocar o meu... Você quer só agente? Ou você quer só público? Só agente. Tá. Olha. Estou cobrando. Provavelmente não posso pegar alguma coisa. Não posso. Só coloca mais cima. Então, vai ser só padrinho e a padrinha. O que? Se você for namorar alguém O que? Se você for namorar alguém Alguém Uma pessoa? Quem vai ser seu padrinho? Boa ninguém Seu padrinho vai ser em casa Eu to no controle então eu to ruim Não pera ai pera ai Mas é que não tem cuidado não Não tem cuidado Ou de dormir merda ai é mais fácil Ai foi de Se matar? Ou o que ganha O que tem mais vida ganha ta Tipo se você morrer pra lava Se você não morrer O que tem mais vida ganha ta Taca a bolinha Taca a bolinha Não por favor Não adianta nada mano Vou fazer o que é de bolinha Deteme a bolinha porra Cala a boca Tô brincando Tu para de brincar mano Caralho que coisa chata Que coisa Que coisa E ela ganha Eu falei que ia dar certo E ela ganha que eu conheço Nada ali é Vem mais aqui, se não me engano. Que ligadinha, tá... Você compra o que é? Prefiro ou você já quer? O Pedro. Eu comprei. Quando? Não, não é porra. Chegou ontem. Chegou ontem. Chegou. Nossa, eu comprei faz tempo. Foda-se. Não chego. Comprei ontem. Comprou? Aham. Agora? Você não se comprou. Eu não sei o que eu disse. Ele tá falando tudo. Eu não vou descer. Sou burro. Não, ele fechou tudo. Ele falou pra descer. Falou, né? O cara tá com o microfone. Mas ele tava fazendo aisa. Aisa da cara. Não. Você me quebrei, velho. O que tem mais vida só pra saber? Ai, ai. A luz veio tá com a mesma vida. O DTM, melhor você fechar. E o Dark, melhor você cair e editar. Não. Não. E ele ganhou. Não falei que ia dar certo? Mas é claro que ia dar certo. Eu não tive que dar errado. Mas foi a minha calca. Cala a boca, moleque. Filho da puta. Falou um palavrão também. Por culpa sua, moleque. Não, 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 não. Então é isso? Não, 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 não. Não. Você vai ficarETA esperando. Não. Isso aqui seLa cண, foiador. Não. Bomdense. Não. Quem pegou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí só se matando da caixa, ta se matando oi? só se matando ai não sei ah mano, olha o DTM ah DTM filho da puta não vai tomar isso daqui então porque? como você não me deliu? não vai me der não me dera braga, braga sento lá isso em braga braga, para lá braga 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 isso foi doa mesmo? é essa é a ser faces essa aqui ainda mano e achei que estava embaixo embaixo Lá embaixo É um skip Não vai, não vai, não vai Isso não vale Claro que vale mano Não vale da precaritada Claro que vale mano, tá no jogo Eu acho que o Scorn vira vocês estão Vou ficar só aqui de buga em XP Vou matar Oh mano, do Brian Se o Rabi ele convidar Você não convida ele tá O cara falou que ia reiniciar E eu vou tá jogar, o cara não convida a gente Então não convida ele quando ele entrar Se eu convidar Se você expulsa E ele também Quem O Rabi vai Não sei, o Rabi é muito pit Ele fala que Se a gente não ajudar ele ele vai Se expulsar a gente do bug Tendo que Que Eu acho que sei lá Eu tenho, eu tenho dó Ah Eu tô passando agora Meu Com isso Não Eu também Nem sei do que eu entrei mano É que eu tava sem clan Tava saindo o que fazer Então Saca Eu também tipo Tipo Se eu quiser passar Tipo A única coisa que Eu lembrei de fazer 7 pra poder estar Ele falou que eu era bom Não Tinha que me matar Eu do meu jeito e ia morrer Ou sem vida Que tal Eu disse que ele é muito chato Ele fica O cara não falou nada que eu deixei fora Não, o cara fica picaretando Eu não sabia que dá mais Mas vai picaretar mano Vai? Mas vai picaretar Eita Cheira safada Tá Tch Tô se matando Takashi Toma tapa Vai Toma tapa Vou ficar na minha boda Seio Vou ver Tik Tok Porque Quando não resistiu Quando não viu Nós passava Fio assim Neymar, tu é Bolsonaro mesmo? Então cita aí três móveis que ele comprou em dinheiro vivo Meu Deus Acha raci marco de raça ritual Gente, você acha que as mulheres contamina com vocês. Eu já falei isso aqui Olha O que é você? Tenta me chamarra É, você acha que a gente vai chamar Que tem que fazer com certeza Que tem que passar com a senhora A gente vai parar O que é você? Ser verdade mesmo O Marco Vinicius que ele tá de Ataí e ela quer se ultrar E se eu já vi mano, o Dab falou a verdade né João Sei lá que eu se eu já vi E caliquinha, e caliquinha Vou fazer o símbolo do nazista Não dá pra fazer aqui no Fortnite Esqueci como é que é assim Assim, não é assim Não dá pra fazer o símbolo do nazista Ah não, pior que dá velha Ah, dessa aqui não é tão Ah não 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 Nós dois, nós dois. Nós dois, mas não é no segundo. Ele, é o Senhor. Eu vou mandar amigurização... É e eu Não estou me arrumando ruim como ele. Relaxa. Ela vai arumar terra embora o ser um lugar. O mundo está se machucando para see Who achomos doidos guy 2esar. Onde está? está aqui atrapalha e aí tchim 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 não vai dar quebrou meio aqui mais ou menos sequestras aí eu quero ver Eu não vou abrir esse cara, peraí. Deixa eu ver se eu vou abrir de novo. Eu não vou abrir de novo, mano. O cara também é melhor que eu cheguei, mano. O cara é gay. Minha mama. Minha mini-feira é uma hora. Minha mama tem... Minha mama. Minha mama tem uma... o paticão mais uma mais uma por favor mas foi cinco porra eu não vou cinco não oi 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 e ao rápido comida lá e se você se mata eu te dou itin eu vou me matar mano você conta se que é batom isso daqui né você vai se matar você tem que ficar do outro lado você vai ter que ficar do outro lado então cara vamos só uma 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 nossa 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 Vezinho Mane essa Mame e aí e aí o que eu gosto também o que eu posso fazer e as coisas de mim barracia ehehe ae E aí E aí E aí Eu não falo que eu não sei o que é Eu gosto de você saber Eu gosto de você saber Eu gosto de saber Você já ficou enxamada com o JP? O que? Já ficou enxamada com o JP? Sim Não E com que você já ficou enxamada? Fala com todo mundo O que? Com que você já ficou enxamada de vídeo? Tem várias pessoas Não fala Por que eu tenho que falar pra você? Nessa semana... não Na semana passada Na semana passada? É Ah Ah Ah, meus amigos Tipo Você não conhece Certamente Me dá linda Eu tenho uma palma legal Não, me dá linda Não Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou jogar esse mapa que eu vou colocar mano Eu acho que não quero o seu líder Mas eu vou te devolver Tá bom Eu tô falando legal Eu tô falando legal Eu tô falando legal Um amigo dele Um amigo dele Um amigo dele tava treinando ele mesmo mano Eu fiquei falando pra todo mundo Cheirou da escura Que saiu? Que saiu? Que saiu? Nessa vez o que é isso não dá não E aí E aí E aí E aí Hoje em dia Não 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 Então O cara marcou ali né Porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vai fazer umas perguntas idiotas, mas vai cair. Não, porque lá olha o quanto o pessoal vai cair, só algumas. É, só algumas, confia. Eu sou bem fácil, quase ninguém. Vou tocar lá, ué. O que eu posso fazer? Eu peguei arma. O cara comigo. Fora white. Eu dei 40 white, esses caras aqui. 40 white. Nice, tem. Tem material? Oxi, 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 oxi. Você viu, mano? Eu podia chutar barulho, mano. Vai, bate isso. Não, não, não come, não come. Tem negócio ali. O cara é que? Matei um, matei um, matei um. Falei na frente, aqui na minha frente. Oxi, 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 oxi. De onde, mano? Que nice, que nice, desligado. Não, cara, 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 cara. Rasguei, rasguei. Outra, cara, ali em cima. Ele tá lá em cima, vai não. Pegou outro cara, pegou outro cara. Eu falei pra não cair ali. Os caras fazem o quê? Cai ali. Ficou louco, Takashi. A gente ia morrer ali também pra você matar. Não, lá a gente ia sair vivo. Porque ia cair só um, um trio. Tá. Por que você não quer que ela retome? Beleza. Corta, porra. Vai jogar o quê agora? Olha, né, porra. Ah, eu fiquei querendo. Ah, eu fiquei querendo. Ah, eu fiquei querendo. Ah, eu fiquei querendo. Disse ela, safada. Da tempo, ela tá pronto, por favor. Ah, eu fiquei waitendo. Ah, eu fiquei querendo. Da pintando então. Da pintando então. E a gente vai sem o DTM, que legal, a gente vai ter que quitar e apertar pronto. Deixa o cara, cara, não conseguiu ir. Por causa que ele não apertou pronto, por causa que eu fiquei falando apertar pronto. Por causa que ele não quitou, ele demorou pra quitar, ele se não viu isso, tá não, mano? Mas ele não é pessoal, ou pascota, a mesma coisa que a gente, mas eu acho que ele entrou, sim. Você acha que todo mundo tem internet de zero ping, né, mano? Você acha que todo mundo tem sua internet, Xaveda? O quê? É internet de G2P, não. É internet de G2P, não, 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 não. Bara cair aonde agora? Marca, 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 marca. Um outro. Eu não vou marcar por causa que ninguém vai querer cair. Putz, chefele, essa fata. E o que que é nessa? e aí o que é isso e você vai tomar um estranho agora e olha é segurar que você vai e aí o agado a ainda e esse porque o que é ah é verdade velho o amor para mim de um maxi ama tem um truque de um troquei o pai da mano não me parece pai da mano o que vem com a barra? É assarico 2 1 Hei né 殺 e hum a Quando eu não quiser ir lá, eu só marcar 3 vezes. Que porra? Tô indo, pode pegar o jump, vou pegar o jump aqui, eu tô indo, tá? A porra? Eu encontrei chave. Oi, espera, eu tenho que tomar mininho, espera, espera, eu tenho que tomar mininho. Quem me bota, bota. Ah, ele tá embaixo? E abriu o copo já. Abriu não, abriu sim. Sai, sai, eu peguei o card, peguei o card. Sai, sai, sai. Ok. Aí tem, atresados. Sai, sai, sai. Sai, sai. O que é isso? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Que tipo... Devemos, vejo outro, vejo outro. Melhor doze do mundo do jogo. Não vai não. Espaço. Ah não, por causa que não está com espaço. Essa é melhor até agora. Primeirava. Vale. Eu acho que não vai. Eu não vou. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou. O que não tem a ser? Oi. Carole. 1 oi oi ó eu vim por aqui tá oi 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 Oh, esse lugar aqui é a mão, amor, eu tô aqui, é a mão. Valeu. É que eu vou comprar de... Pô, eu tirei se querer. Pô, tá falhando. Vem aqui, acho que tirou alguém, eu acho. Vem cá, Cárcio. Tomei se separa, peraí, tomei se separa, peraí, tomei se separa. Peraí, tô aí, tô aí. Peraí. Peraí de novo. Vou ter que matar, vou ter que matar, vou ter que matar, vou ter que matar, vou ter que matar,xi praание. E aí E aí E aí vai dar a meia volta e pega o card o a to fun e aí e aí e aí e aí e aí o cara que eu faço esperar um pouquinho o bagulho o 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 ataque o 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 banheiro do 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 o 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